Como é que é que é que é? Com certeza. Olha, preste atenção, tudo que eu falar com você... ai você mente. Valeu. Tipo ao contrário, do que eu falar, fala o contrário certo? tá ok. Hum... Qual o nome da sua sogra? Rita. Qual o nome do meu pai? Rita. Qual o nome dos nossos filhos? Valentina, João, Pedro, Thiago e Paulo Qual o nome do nosso cachorro? Pichitoc Qual o nome do nosso gatinho? Jéssica Qual o nome da tua esposa? Nicola Nicola? Nicola? Quem é Nicola? Qual é o motivo da brincadeira? Você fala o nome errado Mas pra toda brincadeira tem sempre uma verdade Que verdade? Quem é Nicola e fala isso? Aquele Nicola e verdade eu falei Tu arrumou Nicola e aonde? Do outro dia não, velho Tipo, verdade eu falei Tu conhece Nicola e aonde? Eu não conheço Nicola Que peste é Nicola? Eu não sei quem é Nicola Ah, mas calma Será que é Nicola? Quem é Nicola? Eu não sei quem é Nicola não, velho Olha quem é Nicola Eu não sei quem é Nicola não, velho Espiação Tu conversa na brincadeira Agora dá uma ueta Ô filho, eu só jogo o verde Vou colher maduro Você vai me dizer quem é essa Nicola Eu quero saber quem é Não existe Nicola não, velho Pelo amor de Deus Eu não sei quem é Nicola não, velho Eu não sei quem é Nicola não, velho Aí eu, eu não sei quem é Mons plateux Porque todos nos amigos Uh, tá lá